Eu te quero assim Se ela me olhar, é Eu te quero assim Safada sacana Me pedindo grama Ouvir seu gemido Quando a gente ama Guardar em segredo O que a gente faz Eu te quero assim Fazendo uma cama Na nossa banheira Fazendo por cima De lado de beira Pedindo, espere Que eu quero mais Eu te quero assim Suada, sorrindo Molhada de amor Chorando feliz De prazer ou de dor E eu te querendo Te querendo mais Vem minha safada Vem minha pandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Vem minha safada Vem minha pandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Faz, faz, faz Que é gostoso demais Faz, faz, que é gostoso demais Faz, faz, que é gostoso demais Faz, faz, que é gostoso demais Eu te quero assim Fazendo uma cama Na nossa banheira Fazendo por cima De lado ou de beira Pedindo, me espere Que eu quero mais Eu te quero assim Suada, sorrindo Molhada de amor Chorando feliz De prazer ou de dor E eu te querendo Te querendo mais Vem minha safada Vem minha bandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Vem minha safada Vem minha bandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Faz, faz, que é gostoso demais 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 Chega pra cá Você que é o meu rosto Faz, faz assim Faz, faz, que é gostoso demais Faz, faz, que é gostoso demais Faz, 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 que é gostoso demais Faz, faz, que é gostoso demais Assim Eu te quero assim Falando bobagem Faz, fazendo besteira Rodando a baiana Brigando na feira Xingando o vizinho Se ela me olhar É Eu te quero assim Safada, sacana Me pedindo grana Ouvir seu gemido Quando a gente ama Guardar em segredo O que a gente faz Eu te quero assim Eu te quero assim Faz, fazendo uma cama Na nossa banheira Fazendo por cima De lado ou de beira Pedindo, espere Que eu quero mais Eu te quero assim Suada, sorrindo Molhada de amor Chorando feliz De prazer ou de dor E eu te querendo Te querendo mais Vem minha safada Vem minha pandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Vem minha safada Vem minha pandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Faz, faz Que é gostoso demais Faz, faz Que é gostoso demais Faz, faz Que é gostoso demais Eu te quero assim Fazendo uma cama Na nossa banheira Fazendo por cima De lado ou de beira Pedindo, espere Que eu quero mais Eu te quero assim Suada, sorrindo Molhada de amor Chorando feliz De prazer ou de dor E eu te querendo Te querendo mais Vem minha safada Vem minha bandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Vem minha safada Vem minha bandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Faz, faz Que é gostoso demais 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 Faz, faz Que é gostoso demais